E o Dia Mundial do Câncer completa hoje duas décadas. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, lança uma publicação com a estimativa da doença no Brasil. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Ela traz as informações pra gente. Oi Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. Então, dados preliminares dessa publicação, que vai ser lançada daqui a pouco, aqui no INCA, pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostram que os tipos da doença que terão maior incidência entre os brasileiros este ano serão os de pele, mama, próstata, cólon reto, pulmão e estômago. O estudo traz informações coletadas em todas as regiões do país. De acordo com o INCA, a epidemia global de câncer tende a aumentar nos próximos anos, Renata. Atualmente, 7 milhões e 600 mil pessoas morrem em todo o mundo em decorrência da doença a cada ano. E a maioria, que são cerca de 4 milhões, tem entre 30 e 69 anos. Estima-se que 1 milhão e meio de mortes anuais poderiam ser evitadas com medidas adequadas. E é o que pretende a Organização Mundial da Saúde, que tem como meta reduzir em 25% os óbitos por doenças não transmissíveis até 2025. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.